EMPREENDE BRASIL Eu fico sempre muito feliz, cara, de representar a ilha, assim, de chegar e estar aqui num evento com o que eu sei que tem gente daqui, falando com pessoas daqui. Eu acho que Floripa é, cara, maravilhosa. Eu sempre disse que quando eu saí daqui, né, fui morar em Porto Alegre, agora eu moro em Curitiba, eu sempre disse assim, cara, se der tudo errado, eu volto pra Floripa. E agora, mais ou menos, eu tava afim de voltar e eu falei pra minha esposa, pô, tá demorando pra dar errado as coisas, cara. E rola uma aposentadoria aí pra eu poder voltar pra Floripa, ficar tranquilo na beira da praia, né, adoro. E é uma responsabilidade, né, ser o manezinho aqui no evento que vai falar pro nosso público daqui. É, eu já fiz um evento em Floripa com o Guga. Foi legal também, né, o Guga é uma lenda. A lenda. Ele é uma lenda, ele é uma lenda. Nossa, demais. E, cara, a gente tá aqui hoje no evento do empreendedorismo, também falando pra um público empreendedor, né, e tu fala muito sobre família, né, e eu vejo que muitos empreendedores já mais consolidados, empreendedores grandes, falam que a família é um valor central, assim, né, pras coisas darem certo e tal. Como é que tu observa isso na tua vida? Cara, como eu observo? Eu viajo o Brasil, o mundo, eu vejo essas, eu leio os livros que esses empreendedores leem, eu vejo os canais no YouTube, entendeu? O empreendedorismo é algo que tá, hoje em dia, muito acessível, a gente consegue ler um livro de um grande empreendedor e de gente que estuda empreendedorismo, então, mais ou menos que o conhecimento, o conhecimento tá aí, entendeu? Tá aí. E o que que é isso? Tu pega todos os livros de empreendedorismo, pega todos os canais do YouTube sobre empreendedorismo, o que que tu chega à conclusão? Que não tem regra, irmão. Sabe o que que o Warren Buffett come todo dia de manhã? McDonald's. Se tu comer todo dia de manhã McDonald's, tu vai ser bilionário? Não vai, cara, os caras ficam nessa de, ah, o que os bilionários fazem no café da manhã, o que os bilionários dão há quantas horas, não tem regra, irmão. Tem gente que deu uma sorte gigantesca de cair numa indústria na hora que aquela indústria tava começando e a indústria bombou e a pessoa ficou bilionária, é assim que acontece. E aí o que eu digo pra todo mundo é isso, mano, abraça a tua vida, cara, abraça a tua família, abraça aquilo que te conecta. Tava conversando esses dias com o Diego do Flamengo, se aposentou agora, né? E ele tava me falando que, cara, ele jogava bem quando ele se conectava com a criança que ele era. O molequinho de que chute jogando todo dia. Aí quando ele tava antes de uma decisão, ele lembrava, eu sou só um moleque, cara, eu sou só um molequinho jogando futebol, cara, é isso que eu amo. Ou seja, ele tava lá se conectando, quer ter sucesso? Vai lá pra dentro, que é um caminho que ninguém quer fazer. Porque a gente não foi treinado pra olhar pra dentro, a gente foi treinado pra olhar pra fora. Na escola, vamos ensinando a virar meio robozinho, aí o que a gente quer agora? A gente quer um livrinho como ser bilionário, como ser empreendedor de sucesso. Não tem, cara, tem gente que acorda 11 da manhã e é um empreendedor de sucesso. Do nada deu sorte ali, ele juntou com uma equipe massa. Então assim, em vez de ficar numas de fazer o que todo mundo faz, o jeito que todo mundo faz, o que tá todo mundo falando pra fazer, eu digo, cara, se conecta, se conecta com a tua humanidade de verdade. E aí a gente chega na família, não tem nada mais humano do que procriar, tá ligado? Não tem nada mais humano do que espalhar filho aí, abraçar os filhos e brincar com os filhos e beijar a mãe e entender que o mercado, a empresa, o empreendedorismo tá aqui pra servir a humanidade, irmão. Não é o contrário, às vezes a gente se submete a uma vida triste, sofrida, terrível, porque não precisa da empresa estar funcionando, a economia precisa estar funcionando, o PIB precisa crescer. Irmão, é o contrário. A economia existe pra você viver uma vida maravilhosa, boa, se a sua vida não tá boa, você vai ter que mudar esse empreendedorismo aí, cara. Você tem que mudar as coisas, porque o objetivo final é a gente viver uma vida conectada com a gente mesmo, com as pessoas que nos amam, com os nossos afetos e com a natureza, com o mundo que tá ao nosso redor. Que Deus nos deu. E tem muito disso, né? A pessoa quando começa a ir mais na onda do empreendedorismo, ver palestras, enfim, acha que tem que trabalhar 24 horas por dia, que assim vai dar certo e deixa um pouco de lado a família, né? Tu vê muito isso, o pessoal te procura pra falar sobre isso. Eu sei porque alguém me pergunta assim, Pianjas, devo aceitar uma promoção? Ou devo aceitar trabalhar numa outra cidade longe dos meus filhos? Eu digo assim, cara, tem bastante gente pra aceitar essa promoção e tem bastante gente pra assumir esse cargo aí fora da cidade que tu mora hoje com teus filhos. Só tem um cara pra ser pai dos teus filhos, né? Só tem um cara, só tem um, só tem tu. Tu não quer? Beleza, daí tu diz, ó, beleza, não sou mais pai de vocês, aí faz essa coisa terrível que é abandonar e tomara que outro cara assuma esse papel, porque faz toda a diferença ter um pai e uma mãe presente, atenciosa, criando vínculo. O que eu posso dizer, cara, é que eu já ouvi de bilionários dizendo assim, sucesso de verdade é quando teus filhos ainda querem estar contigo. Cara, eu conversei com o maior especialista de sucessão familiar, de empresas gigantescas, né, cara? O cara viaja o Brasil ajudando empresas a fazer sucessão familiar. Ele falou que o que mais acontece é um senhorzinho de 80 anos que construiu um império e os filhos nenhum quer trabalhar na empresa. Por quê? Mago é ressentimento com o pai que não apareceu dentro de casa por 80 anos. O cara tava só em preso, só em preso, só em preso. O que que os filhos, cara, é que a empresa quebra agora. Quando eles se envolvem, eles se envolvem ressentidos, sabotando, tá ligado? Porque é o elemento que antagonizou a felicidade familiar. Meu pai tava sempre brabo, tava sempre gritando, não foi um bom pai, nunca teve presente, então quero mais que destrua isso aí. Valeu alguma coisa? O que que valeu? Pô, o cara já tem 80 anos, velho, ele vai dizer assim, pô, construiu um império. O império vai embora, irmão. Seu filho não cuidar, o império vai embora. E daqui a 300 anos você não é lembrado por ninguém. Você não fez nada de relevante. Agora, vou te dar uma outra história. O cara que tá lá, na batalha, empreendendo e cuidando dos filhos, equilibrando, ele pode talvez, vários constroem império, mas talvez ele pode até não construir o império, mas ele deixou um legado. Caraca, esse moleque vai ser bem educado, esse moleque vai construir uma boa família, esse moleque vai tratar bem os netos, esse moleque vai passar pros bisnetos um monte de valor. Então, pô, o que que eu quero nessa vida, velho? Virar essa máquina? O Forbes, não sei se vocês estão ligados à revista Forbes, foi fundada por um cara chamado Forbes. Ah, isso não sei. Em 1917, ele faz um texto de abertura da revista. De abertura, ele é tipo o primeiro editorial da revista Forbes. Em 1917, ele diz, empresas são feitas pra gerar felicidade, não montanhas de dinheiro. É verdade, é verdade. Eu tinha uma visão até ano passado, assim, eu tinha uma visão um pouco do, cara, preciso, tô novo, preciso construir logo pra daqui a pouco dar uma sossegada e tal. Daí eu fui viajar com a minha mulher, que inclusive está aqui fazendo uns stories nossos. Ainda! Aí a gente foi viajar, cara, e foi, a gente ficou 20 dias fora, assim, e, cara, foi incrível, assim, daí eu falei, cara, eu preciso de dinheiro pra fazer esse tipo de coisa. Não é pra eu só ficar rico, sabe? É uma vida mais cadenciada, porque a gente também é elevado às vezes. De novo, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Você olha pra dentro primeiro. Você sabe o que é sucesso pra você? Você faz essa viagem, cara, isso pra mim é sucesso. Pra mim, sucesso é eu ser famoso em casa. Famosaço em casa. Minhas duas filhas me admiro. Ai, foto, foto, abraço, brincadeira, autógrafo, pai. Famoso eu quero ser em casa, velho. Esse é o meu sucesso. Tem uma família unida, minha esposa tá feliz, minhas filhas estarem felizes, minha mãe tá feliz. Sucesso. Beleza. O que eu preciso fazer pra alcançar o meu sucesso? Ah, Piante, tu não quer uma lancha, um helicóptero? Deve ser massa. Mas sucesso pra mim é isso. Se eu tiver uma lancha e um helicóptero, pode ter. Mas eu quero essa outra coisa aqui. Então, primeiro, é descobrir o que é sucesso pra mim, cara. E aí, eu posso viver uma vida realmente conectada com aquilo que eu acredito que seja felicidade, sucesso, né? É... Pô, realizar alguma coisa que você olha pra trás e não se arrepende. As pesquisas sobre arrependimento são muito ilustrativas, cara. A Universidade de Nova York passou alguns anos estudando arrependimento no final da vida. Tem um livro de uma enfermeira australiana. Passou anos entrevistando pessoas no final da vida. Vendo arrependimentos. E, cara, é como se fosse uma máquina de produção de arrependimento em larga escala. Porque são os mesmos arrependimentos, velho. A galera no final da vida sempre fala. Devia ter valorizado mais minha família. Devia ter conectado com os amigos que eu deixei passar. Devia ter ligado mais pros caras. Falado, pô, mano, eu gosto de você, cara. Vamos continuar conectado. Vamos conversar. Devia ter vivido uma vida de verdade pra mim e não pra opinião dos outros. Devia ter me preocupado com a minha felicidade. Não com ficar mostrando carro, relógio, lanche, não sei o que, pros outros. Não importa os outros. Ninguém tá aqui no meu leito de morte. E o último, que é um arrependimento que algumas mulheres tinham também. Mas que 100% dos homens tinham. Não devia ter trabalhado tanto. Porque no final da vida tu não pensa assim, pô, devia ter feito mais uma reuniãozinha agora, de eu preencher mais um Excelzinho. Não, cara. Você tá lá, percebendo que você vai embora e se lembrando, caraca, devia ter abraçado mais, devia ter curtido mais, devia ter viajado mais, mano. O que eu fiz, tá ligado? Então, essas pessoas morreram pra nos ensinar. Você parar pra pensar, você quer honrar essas pessoas? Você não precisa ter os mesmos arrependimentos. Você pode dizer assim, cara, posso até ter arrependimento, mas vão ser outros. Esses aí eu já fui avisado, alertado, que é só não fazer isso, cara. Sim. Quando é que foi o teu momento flu aí que tu encontrou esse teu propósito? Teve algum momento na tua vida que te despertou isso? Cara, o nascimento da Anitta na minha vida foi um negócio que começou a me transformar, né? Porque a Anitta, minha primeira filha, ela chegou na minha vida e eu fui descobrindo coisas que, cara, eu juro, eu não sabia, cara. Que é um negócio masculino, cuidar. Eu tinha vergonha, eu trabalhava lá em Porto Alegre e tal, a galera, meu, tá de babá, eles diziam, tá de babá, vamos beber e tal. E eu, tá, então homens fazem isso, tomam gelada enquanto a mulher cuida da filha, mas daí eu ia escondido pra casa, dava banho, passeava. Eu trabalhava no patrola aqui em Floripa, minha filha nasceu em 2005, ainda tava no patrola. Cara, juro pra ti, velho, eu tava com um carrinho de bebê na Lagoa da Conceição, morava na Lagoa, e o carrinho da Anitta, passeando com ela na beira da Lagoa, e um cara me viu e falou, porra, que caretão, na televisão tu é muito doido, aqui tu é um mau caretão, tipo, me diminuindo, cara, por eu estar com a minha filha, cara. E eu pensei, cara, que droga. Na minha cabeça, como eu não tive pai, eu não sabia o que era ser homem. Eu não tive referencial, cara. Pô, se eu tivesse um pai carinhoso, porra, que disser, ô, mano, você troca a fralda aí, curte a criança, sabe, respeita a sua esposa. Não tive isso, e um em cada dez brasileiros só tem. A gente tem pesquisas dizendo que só 10% dos homens conversam com o pai sobre o que é ser homem. Então, pô, fiquei em algum tempo impactado por uma visão de que eu não tava sendo masculino, que eu não tava sendo homem cuidando da minha filha. E, pô, aí ele começou a me transformar, escrever sobre a paternidade, não mostrar pra ninguém, ter vergonha do que eu tava escrevendo, porque era muita emoção, tá ligado? Muita alma, falar sobre a minha filha, escrever chorando, assim, sabe, meio que curando os traumas de não ter tido pai. E aí, pô, dez anos depois que a gente lançou o livro, né, o Papai é Pop. Então, acho que é nesse processo de tu entender o que é ser ser humano, o que é ser marido, o que é ser pai, o que é ser filho. Depois a minha mãe teve câncer, então eu tive que me esforçar pra ser um bom filho, aprender o que é ser um filho. Então é assim, cara. Infelizmente, às vezes a gente só aprende na dor. A gente ama o casamento quando houve um pedido de divórcio, ama o trabalho quando houve demissão, ama a mãe quando ela tá indo embora, ama a vida quando tá no hospital. Então, de novo, a gente precisa aprender, não pela dor, mas pelas experiências dos outros, das experiências de dor dos outros aí. A gente, pô, isso aqui eu não posso vacilar. E aos poucos eu fui me conectando com essa vida boa mesmo, essa vida conectada comigo mesmo, com o meu sucesso e com as pessoas que estão ao meu redor. Que massa. Antes da gente começar aqui, tu tava falando, né? Que tu tem o objetivo sempre de falar pra que as pessoas entrem em contato com elas mesmas e não pra que elas te reverenciem, né? Total. E só tu falando aqui pra gente, eu já tô com a cabeça aqui. A cabeça não para aqui, né? É até difícil pra se concentrar em um pouquinho. Porque não tem nada mais massa que tu encontrar um cara que ama contabilidade. Eu odeio contabilidade. Aí tu fala com o cara, o cara ama. Ele calcula alíquota e não sei o quê. E tu diz, cara, que massa. Um cara que ama o que ele faz. Eu peguei um motorista esses dias, tava no Rio Grande do Norte. Ele virou pra mim e falou, eu amo o que eu faço. Falei, sério, mano? O que eu mais pego é motorista reclamando da vida. Eu amo. Só agradecia. Eu, cara... Imagina esse cara cirurgião. Sim. Entendeu? Imagina esse cara que trabalha aí com contabilidade. Apresentador de TV. Pô, daí tu entende, mano. Tem umas galera que só reclama. Tu não tá no lugar que a tua alma devia estar, cara. A tua alma, o teu corpo te diz coisas. Toda vez que você diz sim pra algo que o teu corpo, a tua alma diz não, tu tá quebrando a tua saúde. Quebrando o teu potencial. E, pô, o sim... Cara, o sim, às vezes, é um sim... Não precisa nem pensar. Eu gosto de um cara chamado Derek Sievers, né? Ele fala que... Ele sempre que alguém faz uma proposta pra ele, é ou não, ou hell yeah. Tá ligado? Tipo, ou é não, ou é tipo porra total. E ele só faz o que é porra total, tá ligado? É isso aí, cara. Porque, pô, não tem nada mais competitivo. Do que tu conseguir ser essa tua versão brilhante, motivada, empolgada, fazendo as coisas que você é bom, sabe? Então, eu falo, quando eu subo num palco, pra justamente tirar o cara que tá apresentando o programa de TV e ama a contabilidade, é dizer, vai lá, mano. Só tem uma vida, cara. Vai lá e faz a parada que tu dá show. A gente demora pra entender que a gente só tem uma vida, né? Tipo, e aquilo que tu falou, né? Quando foi com a Bruna viajar, ah, eu vou primeiro ter dinheiro, não sei o quê. E, cara, cinco anos passa muito rápido, né? Tipo, ainda mais pra gente que tá começando a ficar com uma idadezinha mais avançada. Apesar do rostinho novo. Cara, cinco anos é assim, ó. Passa no estralo. Daí que é cinco, é mais cinco. Daí já foram dez. Imagina pra quem tem um filho, né? Eu tenho um amigo que se chama Fábio Ragnar, meu amigão, brother. E ele era diretor numa empresa em Londres, na Inglaterra. E aí ele trabalhava em Londres e pegava voo, primeira classe, pá, Porto Alegre, né? E o filho dele nasceu. E ele começou a ficar nessas. E ele virou pro pai dele e disse, pai, vou sair, cara. Não posso ficar longe do meu filho. Quero fazer um negócio meu. Empreender e fazer um negócio meu. Isso me esquenta a alma mais. E o pai disse pra ele, mas filho, com tanta estabilidade, fica só mais dez anos. Porra, porra. Só. Quando ele me contou isso, eu dei risada. Como assim, só mais dez anos? Tu tem oitenta? Vamos supor que a gente tem oitenta anos, né? Nessa terra. Uns vinte a gente passa ali se formando, né? Uns outros vinte a gente vai passar meio doentinho ali. Uns dez, talvez. Mais doentinho. Cara, tem pouco tempo aí. Não dá pra ficar dez anos fazendo um negócio que tu odeia, tá ligado? É agora. É agora. E tu acredita em propósito? Que as pessoas têm um propósito? Ou isso se descobre, assim? Se cria, talvez? Ah, é. Pô, fazer o pritinho básico. Aí vinha a galera dizer, cara, já tive depressão e vocês me tiraram da depressão. Ou eu acompanhava o meu pai no câncer, no hospital e vocês estavam lá fazendo ele rir pela primeira vez durante o tratamento. Ou, pô, ouvindo vocês decidirem largar o que eu fazia pra ser comunicador porque eu gosto mesmo é disso. Então, qual é o propósito? O propósito é ajudar os outros sempre. Esse é o propósito. Ah, o meu propósito é acabar com a fome na África. Acho que não existe isso, tá ligado? Acho que, em geral, assim, Deus colocou uma parada na gente, uma biologia que tem propensões. Tu vai ser melhor em apresentar, tu vai ser melhor em investigar molécula, tu vai ser melhor em, sei lá, voar de avião, ser piloto. Nosso trabalho aqui é descobrir o que a gente é bom. E depois disso, entender que tudo que a gente faz é pra ajudar os outros. Tudo que a gente faz é pra ajudar os outros. O piloto de avião, pô, ser bem seguro, bem correto, todo mundo chegar no horário, sair... Esse é o meu propósito. A galera saindo do avião, ele deixou mais uma vez. E o cara que faz cirurgia e o cara que limpa o chão... Não sei se vocês conhecem a história do machineiro da NASA. Não. É uma história clássica. Em 1962, o John Kennedy entrou na NASA pra conhecer as instalações da NASA. O homem não tinha chegado na Lua ainda. E o presidente entra com aquele staff, jornalistas e tal, e pum, dá de cara. Primeiro cara que ele encontra é um faxineiro. Tá limpando com aqueles esfregão o corredor. E ele olha pro faxineiro e dá aquela paradinha pros jornalistas e tal, e faz um tchan com o faxineiro e pergunta, o que você faz aqui na NASA? E, pô, tava óbvio o que ele fazia, né, cara? Aí o faxineiro olhou pro presidente dos Estados Unidos e disse assim, Senhor presidente, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Caralho. Olha, pô, pô, cara, tá entendendo? Quanto é o teu propósito? Pô, meu propósito é isso aí, cara. Sou parte da parada aqui pra fazer uma coisa gigantesca. Então, às vezes, a gente perde muito tempo. Ah, mas qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Cara, começa hoje. Hoje, gentileza, esforço. Você vai ajudando os outros. Os outros vão te dizendo, cara, você é bom nisso, hein? É, sério, sou bom nisso? Pô, tá todo mundo gostando disso. Ah, eu sou bom nisso. Então, você consegue, daí, viver disso, né? Viver de fazer o bem pra outras pessoas, né? No final é isso. Cara, tu é muito bom em me fazer chorar, velho. Eu, a cada... Eu não sabia que tinha tua participação, cara. De a cada 11 vídeos que eu vejo teu, de a cada 10 vídeos que eu vejo, 11 eu tô chorando, tá ligado? Não sei se tu sente isso. Quando eu choro, eu sinto uma coisa boa, assim. Eu sinto como se me conectasse com uma parte bem massa minha, tá ligado? Que eu penso nas pessoas que eu amo, e eu penso em mim, e eu penso na vida. E, às vezes, eu acho triste que a gente tenha vergonha de chorar. Ou peça desculpa. Pô, desculpa, eu tô chorando. Como assim, desculpa, cara? Você tá se conectando com... Quanto mais eu estudo inteligência artificial, mais eu vejo que chorar é massa. E se emocionar é massa. E trazer isso pro mundo, e mostrar que eu sou humano, tá ligado? Único seres da face da Terra que choram. Eu e você. Eu só tenho que me preparar pra ver teus vídeos, assim. Não dá pra, tipo, ah, no meio da tarde... Cara, isso é uma coisa, Tô. Acabou te comentando inteligência artificial também. Tua palestra também trouxe um pouco disso, né? Como é que tu enxerga isso? A galera que tá assistindo a gente, a maioria, pessoas que estão interessadas em negócios e tal. Como é que tu enxerga isso na humanidade, a partir de agora, assim? Acho que a gente sempre fez isso. Eu tava lá capinando, eu penso, cara, não tem um jeito melhor. Pô, quem sabe... Ah, um arado. Ah, legal, um arado. Pô, quem sabe um boi levando um arado. Pô, legal, um boi levando um arado já. Pô, quem sabe então roda uma máquina, um motor levando um arado. A gente sempre foi fazendo isso. E hoje o que a gente tá fazendo é automatizar uns processos de umas profissões que a gente inventou agora, há pouco tempo. Criador de conteúdo existe há 15 anos, no máximo. Edição de podcast existe há 15 anos, no máximo. O que a gente fez? A gente tá jogando pra inteligência artificial e eles estão... Não sei se vocês já viram. O Autopod, ele... É bizarro, né? Vai editando tudo, é bizarro. Aí, claro, o mano, ele sempre pensa, ah, mas aí vai acabar a minha profissão. Cara, olha só. Agora tu vai descobrir qual é o teu trabalho de verdade. O teu trabalho de verdade é dar show. A máquina não vai dar show, ela vai fazer tudo mais rápido e tal. Qual é o teu trabalho? Pô, atender bem, apresentar bem, se conectar, pô, é... Responder bem um e-mail, que a máquina não consegue ter essa sensibilidade. Essa emoção. Escrever melhor que a máquina, melhor que o robô, mais emocionante. Te dou um exemplo. Se eu toco uma música linda aqui, tá? Dá pra fazer isso hoje? Uma inteligência artificial que olha as tuas redes sociais, vê tudo que tem na tua vida e faz uma música que vai tocar o teu coração, só o teu. E tu vai ouvir, e isso vai se emocionar. E aí, eu... Tu pergunta, quem é que tocou esse som? Eu vou dizer, cara, foi uma inteligência artificial que foi feita pra te emocionar. Como é que tu se sente? Manipulado? Sim. Porra! Olhou minhas redes sociais, descobriu o que eu gosto e me manipulou, cara. Não é assim. Nós humanos não é assim, não, cara. Entendeu? Aí eu te toco outra música, te toca igual, e aí tu pergunta quem compôs, e eu digo, cara, foi um cara que viveu uma coisa parecida com a que tu viveu, velho. Passou mesmas paradas, mesmas circunstâncias, mesmas dificuldades, compôs esse som aí. Aí tu pensa, cara, é isso, velho. É isso. A gente se conecta com outras experiências humanas. A gente tá num processo... Um cara me parou ali atrás e falou assim, cara, recebi um vídeo teu e encaminhei pra muita gente, porque eu tô num processo de autoconhecimento, numa fase de autoconhecimento, ele falou. Eu falei, ô, irmão, eu tô há 42 anos nessa fase aí, cara, não vai passar essa tua fase aí, irmão. Ou você se abre pra essa história, ou você vai achar que é uma fasezinha, só não é. Começa a olhar ao redor aí, que é 80 anos olhando, é uma fase de autoconhecimento, é isso que a gente tá fazendo aqui. Então, eu fico bem tranquilo nas questões relacionadas a essa nossa conexão com a gente mesmo e com o outro de que a gente é insubstituível. Eu falo isso com muita tranquilidade, cara. Mas, acho que pra vários trabalhos braçais a máquina é maravilhosa, né? Edita pra mim? Escreve pra mim. Escreve pra mim. Escreve pra mim. Tu tem utilizado de alguma forma isso pra roteirizar, pra escrever? Uso, por incrível que pareça, cara. Uso pra ter insights, pra... De... Pô, preciso escrever, a gente tava pensando em novas palestras, né? Ok. Com esses campos de interesse, quais tópicos são interessantes? Chat GPT, traz vários. Esses dias estavam numa correria, a gente vai dar uma palestra que é uma palestra mais diferente, assim. Tava no meio da viagem, o Douglas nem sabe disso, trabalha comigo. Ele criou lá o nome da palestra e falou, agora tu tem que criar a descrição. Cara, fui lá, e mandei pra ele, ele, pô, lindo, irmão, lindo. Beleza? Então, assim, cara, eu acho que facilita demais. Só que o que a gente vai ver nos próximos anos? Muito texto igual. Muita gente vendo o que que tá treinando, fazendo, e mandando a máquina fazer. Então, a gente vai ser enxurrado por conteúdo repetitivo. É, souless. Sem alma. Inundado. E aí, cara, aí é o que eu digo, eu não tenho concorrência, cara. Porque eu chego lá, né, irmão? Eu chego lá e eu choro, tu sabe? É real. Eu choro, me emociono, eu falo das minhas filhas, eu... E eu gravo o vídeo. E aí, porra, não tem concorrência. Ah, porque eu vou pegar uma inteligência artificial que vai fazer a cara de uma pessoa e também vai chorar? A gente sente, irmão. A gente sente, a gente sente. O humano, ele tem uns sensores aí que a gente nem sabe explicar direito, mas a gente tem uns negócios tipo bater o santo. Encontra uma pessoa e bate o santo. Porra, bater o santo. Tem algum sensor aí que a máquina não tem como entender, sabe? Porra, por que tu te emociona tanto falando disso? Nem eu sei direito, velho. Tem uma biologia que eu sinto e que algumas pessoas se identificam e é isso. E a máquina é só o less total e a gente vai ser inundado por esse conteúdo. Eu não tenho dúvida disso. A gente cria alguns sistemas que monetizam isso e aí muita gente vai ganhar dinheiro no começo e aí vai virar o que? Vira um marketing sempre. Um monte de spam no teu e-mail, um monte de evento ao vivo, online, três dias, baixa o e-book, vai virar o que todo mundo, sabe? No começo, pô, legal, aquilo tem verdade, o cara achou uma mãe ali de ganhar dinheiro, mas depois é um monte de coisa, um monte de gente fazendo a mesma coisa e tu pensa, ah, eu não vou me inscrever em mais um evento ao vivo e online que tem que baixar um e-book, deixar meu e-mail, deixa o seu melhor e-mail, ah, saca, já entendi a parada de vocês, sabe? É máquina, é robô, mas a pessoa, ela não é um lead só, ela é um ser humano que tem coisas ali atrás e eu acho que publicidade, a arte e as empresas vão aos poucos se humanizar para justamente atender esse gap. Tu acha que essa distância ainda é grande do marketing das empresas entenderem que estão falando com humanos, com pessoas do outro lado? Total, né? Veio a pandemia, tinha toda a propaganda de empresa, começava com o pianinho em tempos difíceis. Todos eram iguais, você pega todas as publicidades, todas as propagandas, todos os textos, toda a propaganda de Dia das Mães, aí tem uma ou outra que, ah, falando sobre a culpa da mãe, teve uma empresa aí de cosmético, o Boticário fez uma campanha de Dia das Mães que era tipo a culpa feminina de não ser uma boa mãe. Pô, galera, diferente, né? Chorava, foi lá, entendeu? Aí, o que eu acho é que os caras erram porque eles já pensam que, ah não, agora é Dia dos Namorados, ah, agora é Dia dos Pais, já vão fazer outra campanha. Cara, isso é um movimento, tipo o Dove fez com a beleza feminina, tem um movimento sobre a culpa materna, sabe? As empresas, aos poucos, elas vão ter que aprender que é um trabalho de longo prazo, uma comunicação consistente. O Steve Jobs já falava isso, você ser tão consistente e tão claro na sua comunicação que as pessoas te conhecem ali por décadas sobre aquilo que você faz e todo o resto é coerente. O Airbnb tem um caso muito interessante também, eles queriam mudar o logotipo e aí eles pensam, ah, como é que a gente faz o logotipo? E o cara da agência diz assim, olha só, não é só mudar o logotipo, é a gente entender o que é o Airbnb. e eles aos poucos foram descobrindo que o Airbnb existe para fazer você se sentir bem em qualquer lugar do mundo, fazer você se sentir bem longe de casa. Cara, aí, o Brian Chesky fala sobre isso, cara, aí ficou mais fácil contratar as pessoas, ficou mais fácil fazer campanha, ficou mais fácil escolher o logo, ficou mais fácil como vai ser a nossa sede, ficou mais fácil se envolver em projetos assistenciais, porque, cara, é para fazer as pessoas se sentirem bem longe da sua casa, vamos apoiar a questão dos refugiados, entendeu? Fica tudo, fica mais fácil. Aí você fala a mesma coisa sempre, por décadas você fala a mesma coisa sempre, e acho que as empresas ainda estão numa lógica de trabalho, como é que é, em grande escala, ah, beleza, dia dos pais, dia das mães, não sei o que, ah, beleza, fordismo, né, produção em massa, bota aquele vídeo que já estava planejado do ano passado, edita ali, troca os personagens ali, coloca a mesma coisa e vai-se embora. Mesma coisa, mesmo papo, vai-se embora, beleza, é tempo com seu pai, beleza, agora é tempo com a sua mãe, beleza, agora é Natal, Natal família, vó, põe umas vó aí. Coca-Cola na mesa, né, 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 mano, daí a galera olha e a gente não quer mais, né. Cara, eu queria te agradecer aqui por esse papo, por mim, por nossa, a gente ficava aqui, olha, a gente conhecendo nós dois aqui, então, tá aqui a gente iria... Voltarei, voltarei no outro boteco de vocês, no boteco, vamos lá, vamos lá, tomando uma geladinha, tu bebe uma geladinha. Tá acertado. Mas cara, muito obrigado mesmo por ter me topado bater esse papo, pro Empreend aqui, que eu tenho certeza também que é um, uma experiência incrível pra quem tá aqui assistindo também, pra nós foi, a gente tava aqui assistindo a reação, tô aqui ser humilde aqui, falar, não, pô, não sei se a galera curtiu, a gente tava vendo aqui, a gente tem certeza que a galera curtiu da palestra pra caramba. Foi sensacional, pelo menos o público aqui mostrou pra gente que foi incrível. Espero que a galera também que tá assistindo a gente aí também tenha gostado. Cara, deixa aí também tua rede social, teus livros aí pra galera também ir atrás aí comprar. Se botar no Google papai pop, me acha, eu tenho várias paradas aí espalhadas. Papai mais pop do Brasil. É isso aí, cara, brigadão mesmo. Pessoal, se inscrevam aí no canal do Empreend, sigam as redes sociais aqui todas do Piange, também estão aí na descrição, sigam as nossas também pra dar aquela moral, né? Gostou da nossa entrevista aí? Manda um joinha aí também. Mandar um beijo, mandar um beijo. Valeu, rapaziada, até mais. Valeu, obrigado.